que nojo cara como é batata verde delícia então uns coisinha branca saindo que isso cara que nojo que nojo o quebrar quebra tudo eu vou quebrar tudo que daí ficar tudo o mesmo nível não tem uma chance de conseguir uma cenoura dourada que a cenoura dourada faz vai saber né essa batata envenenada pra que serve essa batata venenosa ela serve pra alguma coisa posso fazer alguma coisa posso dar pra um villager morre não não vou te dar uma coisa não o 3 esmeraldas por calças nem a pau cadê o cara que tocava trigo tu pega isso é tá bom não abriu ae uma esmeralda por 5 melões na verdade eu vou comprar 5 melões porque agora eu tenho semente de melancia eu tenho semente de melancia agora foi que é ele está escurecendo eu deveria dormir toque de recolher tóxico quando os lúmulos começa a correr freneticamente é o toque de recolher eu tenho que dormir guardar essas coisas aqui dentro não sei se o guarda samba essa batata venenosa junto com as outras coisas comestíveis mas sei lá né todo esse ferro cara todo esse ferro ferroso e vamos queimar mais queimar mais e vamos dormir sim sim maravilha poxa cara se ficou cozinhando a noite toda não tá pronto qual é 24 flechas eu tenho que montar uma uma plantação de melancia agora e depois uma plantação de abóboras quando conseguir algumas que eu fazer com as duas práticas para o outro é muito importante para os outros e ainda não sei o que eu vou fazer com esse ouro porque eu vou utilizar o outro ouro porque eu vou fazer com esse ouro porque o outro ouro é tipo inútil mas eu podia jogar algumas coisas dessa chest fora tipo essas ferramentas de bandeira de pedra de pressure plate para que que eu vou usar um pressure plate Uma escada Não, a escada eu vou guardar A escada pode ser útil Ah, uma porta Não, a porta eu vou botar na entrada da mina Machado Eu tenho que pescar mais peixes Verdade Tá Vamos queimar algumas dessas coisas E vamos Fazer outras Eu tenho que fazer uma picareta nova Verdade É isso que eu tinha que fazer Eu ainda tenho que achar um diamante, porra Ah, tu vai pro fogo Tu vai pro fogo Tu vai pro fogo Beleza, beleza Beleza Vamos iluminar isso aqui E botar ali uma porta Aí Papimba Puxa de bola O que mais? O que mais? Oh, as coisas tão crescendo Ah não, essas aqui não são as que eu replantei Ah é, tem um esqueleto ali Poxa O que tu pensa que tu tá fazendo aí? Palhaço Eu vou pescar aqui Tá pensando o que? Tá pensando que é a casa da mãe Jona aqui Vem 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 Desce Só desce Só desce pra tu ver Desce Quero ver Eu duvidei Duvidei tu descer agora Duvidei Vamos Só desce Só desce Vê o que acontece Vê o que acontece Eu tô tentando deixar o fato de que eu tô pescando um pouco mais emocionante Mas tá difícil Ah Peixe Maravilha Não Não Ok Tá voando Vai Droga Vai Droga Vai Oh yeah Que maravilha Vamos esperar Ele descer Pacientemente Oh Isso é bem mais rápido que a primeira vez Hum 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 Eu tô hipnotizando vocês agora Uou 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 Que peixe vermelho Eu peguei um salmão Cacete Eu nem sabia que existiam salmões nesse jogo Se vocês não perceberam eu tô muito desatualizado nesse jogo E agora Uma bela canção Uma bela canção Composição De estileto Em C Si Si Olha só Olha só Olha só Olha só Eu comecei a tocar E o peixe Os peixes vêm Cara Os peixes vêm Olha só Tá Tá Isso não tá dando certo Vamos lá Eu tenho que pescar 12 peixes Eu tenho que pescar 12 peixes 12 Eu tenho que ter 12 peixes Que maravilha Eu posso ir resolvendo um cubo mágico Enquanto eu tô esperando isso aqui também Vamos lá Olha Olha linha Não tem mais linha Agora tem linha Agora não tem mais linha Peixe Salmão Isso vai demorar demais Eu não tô com paciência pra isso Eu faço isso outra hora Quando eu não estiver gravando Eu não tenho que torturar vocês Comigo pescando Ah O que mais eu iria fazer? O que é que eu? Parece areia Será que é areia? Eu quero ir lá ver se é areia? Não Não é areia É muito escuro pra ser areia O que é aquilo? Esse é cascalho Gravel Ah A gente já pegou um achievement nesse vídeo Eu acho que não Oh meu Deus Eu acho que a gente não pegou nenhum achievement nesse vídeo Shit Eu preciso de um porco Eu preciso achar um porco Tá Tem uns cavalos lá Mas eu preciso achar um porco Eu preciso de uma cenoura também Eu vou voar de um porco Eu vou voar de um precipício com um porco Não quero nem saber Eu acho que a vara de pescar tem que ser nova Cadê as cenouras? Cadê minhas cenouras, cara? Me dá uma cenoura Me dá uma cenoura Uma só A vara de pescar tem que ser nova? Tem que Fazer outra vara de pescar Ok Maravilha Vamos fazer uma vara de pescar nova Que É uma cenoura Não? Ae É a vara de pescar tem que ser nova Carrot on a stick Yeah Vamos cozinhar esse peixe Olha esse ouro Que bonito esse ouro, cara Nunca vou usar esse ouro Estou assim inútil E acho que eu posso ir Deixa eu só fazer uma Uma nuéva picareta Nuéva picareta Deixa de bola Vamos lá Tem que achar um porco Aproveitar que o sol está alto Não, o sol está se pondo 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 Eu acho que o sol está se pondo Pela manhã Iremos Por hora Ficaremos aqui E cuidaremos de De nossas galinhas Olha todos esses ovos Todos esses ovos Não, são nada Quem quer fazer sexo? Tu Tu Meus parabéns Vocês são os vencedores Ok É, o sol definitivamente está se pondo O que eu faço enquanto eu espero? Não quero esperar ficar de noite Eu quero ir agora Mas eu não vou ir agora Porque é perigoso Se eu for agora Eu vou morrer Eu não posso morrer Isso é legal Eu posso pescar na lava? Acho que não Deixa eu pescar Eu quero pescar na lava Ok Ei, vaca Chega mais Ô, vaca Chega mais Chega mais Chega mais, vaquinha Vaca Chega mais Chega mais Chega mais Ah, cara Ah, eu acho que eu sou meio sadista Só um pouquinho Só um pouquinho Pobres vacas, cara Pobres vacas Mas eu sou Eu sou Scorpion Eu sou Scorpion Get over here Get over here Get over here Ah, shit Skype Skype Ok, está Quem está me chamando Skype Ok, os lobo-luscos Estão correndo freneticamente Para suas casas Vamos correr freneticamente Para minha casa também E vamos dormir Ah Pensando bem Acho que eu posso ir procurar o porco Na próxima Que está Eu estou gravando Uma hora Vai fechar Uma hora e quinze Daqui a pouco É Acho que eu vou fechar Em uma hora e quinze Eu tenho Três minutos Vamos correr Até os porcos E vamos Vamos voar De um De um penhasco Vamos correndo Saiando da frente Eu adoraria ter um cavalo Agora Para poder cavalgar Gloriosamente Até lá Mas Alas Eu não tenho Apenas que os porcos Estejam tão longe Olha lá Tenho Chegar Até os porcos Nem que seja A última coisa Que eu faço Vai Use eu Use eu Sobe Nada David David Tennant Nade como você nunca nadou antes Corra como você nunca correu antes Corre David Tennant Corre Eu adorei esse morro de areia Eu adorei esses morros de areia Vamos lá Estão chegando Eu já consigo ouvir os porcos relinchando Sim Porcos relincham Cala minha boca Olha só Tu não consegue ouvir os Que os porcos fazem Cadê os porcos Ali tem um porco Eu não tenho uma cela Eu não trouxe uma cela Ah eu sou muito estúpido cara Ah Eu não fiz uma cela cara Ah Eu sou muito estúpido Eu sou muito estúpido Ah Tá Eu vou pausar Eu vou voltar E daí eu venho De volta pra cá Com uma cela Pera aí Pera aí Pensando bem Deixa pra lá Porque agora que eu percebi Que eu Eu não sei fazer uma cela Eu não sei se tem como Fazer uma cela Eu acho que tem como Fazer uma cela Mas eu não sei fazer uma cela Então eu não Vou fazer Então vai ter que ficar Pro próxima Pra próxima sessão Eu vou terminar por aqui Então Ah Eu sei lá Se inscreve aí no canal Se tu não se inscreveu ainda Pra tu Receber meus outros vídeos Na tua caixa de entrada Na tua caixa de entrada Que é bem prático Ah Tu também Sei lá Dá uma curtida lá Na página do facebook Que eu posso Eu posto algumas coisas lá De vez em quando Quando eu lembro Ah Eu tenho o twitter O seu Mas eu não uso Mas se tu quiser me seguir lá Eu posto os vídeos Eu twito Quando saem os vídeos Eu botei pra twittar Mas eu não twito mais nada Ah Sei lá É isso Eu espero que vocês tenham gostado Eu vejo vocês No próximo episódio De Conquistador Minecraft Que estou lá E tu Tchau Múseo